Rafaela Moraes Você é tudo que um dia eu quis pra mim Minha felicidade é te fazer feliz Conte comigo em tudo que cê precisar Na tristeza, na alegria do teu lado eu vou estar Eu amo você Eu amo você Tudo que eu gosto e sei fazer É amar você Eu amo você Eu amo você Ontem, hoje e amanhã Pra sempre eu vou amar você Hoje me bateu uma vontade de me declarar A língua tá coçando Louca pra falar não é palavra Da boca pra fora é de coração Você é tudo que um dia eu quis pra mim Minha felicidade é te fazer feliz Conte comigo em tudo que cê precisar Na tristeza, na alegria do teu lado eu vou estar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Tudo que eu gosto e sei fazer É amar você Eu amo você Eu amo você Ontem, hoje e amanhã Pra sempre eu vou amar você Eu amo 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 você Pra eu sentir saudade de você Antes de deixar teu perfume no quarto inteiro Pra eu acordar sentindo teu cheiro Louco de desejo Querem te ver Eu conto as horas pra te ver de novo Eu tô viciado nesse teu amor gostoso Eu tô com saudade do beijo molhado Do teu corpo nu sobre o meu suado A gente fazendo amor na frente do espelho A gente pega fogo até debaixo do chuveiro Eu tô com saudade do amor na frente do espelho Eu tô com saudade do beijo molhado Do teu corpo nu sobre o meu suado A gente fazendo amor na frente do espelho A gente pega fogo até debaixo do chuveiro Eu tô com saudade do beijo molhado Do teu corpo nu sobre o meu suado A gente fazendo amor na frente do espelho A gente pega fogo até debaixo do chuveiro Eu tô com saudade do beijo molhado Do teu corpo nu sobre o meu suado A gente fazendo amor na frente do espelho A gente pega fogo até debaixo do chuveiro Você não percebeu ainda que eu só quero sua atenção? Já que você não responde minhas duzentas mensagens Já que vive ignorando a minha saudade Já que não causei ciúmes E eu com outro não afeta Já me viu beijando e não se manifesta Já que não tem solução Plano bêbado em ação Chorar até ficar rouco Beber até o álcool derrubar o corpo Só pra ver se a notícia se espalha E você vem atrás preocupado Você voltava pra mim se soubesse Ou quando a calçada é gelada Chorar até ficar rouco Beber até o álcool derrubar o corpo Só pra ver se a notícia se espalha E você vem atrás preocupado Você voltava pra mim se soubesse Ou quando a calçada é gelada Já que você não responde minhas duzentas mensagens Já que vive ignorando a minha saudade Já que não causei ciúmes E eu com outro não afeta Já me viu beijando e não se manifesta Já que não tem solução Plano bêbado em ação Chorar até ficar rouco Beber até o álcool derrubar o corpo Só pra ver se a notícia se espalha Chorar até ficar rouco Toda ação tem uma reação Você já foi um motivo De boa minha maquiagem Foi a causa do meu choro Agora é o efeito da minha liberdade E o coração que era só saco de pancada Vestiu as ruas e aprendeu a dar porrada Toda ação tem uma reação De um sentido ao contrário Na minha cama cê não deita mais No meu ouvido cê não geme mais Então da meia volta Vai bater na porta da casa do caralho Na minha cama cê não deita mais No meu ouvido cê não geme mais Então da meia volta Vai bater na porta da casa do caralho Na minha cama cê não deita mais Você já foi um motivo De borrar minha maquiagem Foi a causa do meu choro Agora é o efeito da minha liberdade E o coração que era só saco de pancada Vestiu as ruas e aprendeu a dar porrada Toda ação tem uma reação De um sentido ao contrário Na minha cama cê não deita mais No meu ouvido cê não geme mais Então da meia volta Vai bater na porta da casa do caralho Na minha cama cê não deita mais No meu ouvido cê não geme mais Então da meia volta Vai bater na porta da casa do caralho Na minha cama cê não deita mais No meu ouvido cê não geme mais Então da meia volta Vai bater na porta da casa do caralho Na minha cama cê não deita mais No meu ouvido cê não geme mais Então da meia volta Vai bater na porta da casa do caralho Vai bater na porta da casa do caralho Na minha cama cê não deita mais Na minha cama cê não deita mais Rafael Moraes Ei, trem bom Vem Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu som Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Deixa eu te dar início Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Nem sonho Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Abri surdos Caiu Caiu Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira A minha fé Rafael Moraes Rafael Moraes Ei, trem bom Vem Não tem mais volta Foi ponto final Que me queira Que saiba dar valor ao meu amor Que saiba dar valor ao meu amor Que saiba dar valor ao meu amor Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Pensamentos loucos Que povoam esta minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Rafaela Moraes Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que estão com o tempo perdidos E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com o tempo perdidos Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdidos Bora beber e cantar com o tempo perdidos Bora beber e cantar com o Rafael Moura Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Se olhar tá dizendo que sim Agora eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Isso é sorpresa de imagem Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Agora eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Toda noite vem buscar meu coração Levar o meu amor pra sua coleção Seu vício é dominar Seu toque é fatal Me ama como louca que parece real Quando nasce o sol Quando nasce o sol eu olho para o lado Me vejo no espelho Meu corpo está marcado Ela já foi embora Sempre na mesma hora Prova outro sabor Mas a noite ela volta Eu sei que vou te esperar mais uma vez Dentro do quarto e minha cama Mais uma vez Me pegar ao seu veneno Já sabendo que não ama Mesmo sabendo que não ama Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que vem e vai e a saudade fica Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Veneno que meu corpo necessita Porque é tão maldita Eu sei que vou te esperar mais uma vez Dentro do quarto e minha cama Mais uma vez Me pegar ao seu veneno Já sabendo que não ama Mesmo sabendo que não ama Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que vem e vai e a saudade fica Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Veneno que meu corpo necessita Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que vem e vai e a saudade fica Porque é tão maldita A dama da noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono A mulher que me faz perder o sono Fecho a janela A mulher que me faz perder o sono 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 Que morreu dentro dela, ainda vive em mim Te dei o meu amor, você não quis cuidar Eu senti o sabor da lágrima rolar Agora senta aqui, você vai escutar Tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar Ao encontrar você, eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Então valeu te ver assim, pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver sofrer o que sofri, chorar o que chorei Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, alguém no seu lugar Me faz feliz e sabe me amar Então valeu demais te encontrar Te dei o meu amor, você não quis cuidar Eu senti o sabor da lágrima rolar Agora senta aqui, você vai escutar Tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar Ao encontrar você, eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Então valeu te ver assim, pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver sofrer o que sofri, chorar o que chorei Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, alguém no seu lugar Me faz feliz, me faz feliz e sabe me amar Então valeu demais te encontrar Então valeu te ver assim, pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver sofrer o que sofri, chorar o que chorei Então valeu te ver no meu lugar Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, alguém no seu lugar Me faz feliz e sabe me amar Então valeu demais te encontrar Tô bem melhor, alguém no seu lugar Vai, vai, vai de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero mais Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai, vai de uma vez Não volte mais Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais E assim não te quero mais Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo Pra voltar Foi ontem Foi ontem mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor O nosso lugarzinho de amor O nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão cobiçando pra ligar Final 504 Final 504 pra falar Oh, 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 oh Você que sabe, amor Se a gente fica junto Todo o tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Oh, 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 oh Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto, tão perto Coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão cobiçando pra ligar Final 504 pra falar Oh, 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 oh Você que sabe, amor Se a gente fica junto Todo o tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Oh, 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 oh Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto, tão perto O que você tem, diz pra mim Posso ver nos seus olhos Vem, diz pra mim O que for Tô aqui Tô aqui Tô aqui Faço tudo pra te ver Novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento Sentimento nasceu Da mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor De verdade Eu tô aqui pra te dar Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Da mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor De verdade Eu tô aqui pra te dar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Da mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Não quero te assustar Mas se quer um amor De verdade Eu tô aqui pra te dar 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 Pra eu não me apaixonar Tire seus olhos dos meus Tire seus olhos dos meus Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque eu até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu gostaria de saber Por que eu sou tão dependente de você Oh sofrência Bora bebê e cantar com o Rafael Moraes Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei andar Sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Esse amor é bom demais Esse amor marcou demais Esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no carro Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens e as fotos dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo da vida dela Só resta proteção de tela Tome cana na minha goela Oh, 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 oh Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Embriagado, desiludido O som no carro Ouvindo o Tarciso Quando bate a saudade Vejo as mensagens e as fotos dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo da vida dela Só resta proteção de tela Tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens e as fotos dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo da vida dela Só resta proteção de tela Tome cana na minha goela Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Faz tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto eu te desejo Pensei que o nosso amor era a casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Bateu uma saudade, uma louca vontade de amar você Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora Pra você voltar Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Faz tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto eu te desejo Pensei que o nosso amor era a casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Bateu uma saudade, uma louca vontade de amar você Se eu pedir, cê volta pro meu coração Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora Pra você voltar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora Pra você voltar Que o sol da manhã te dissolvar Seu vampiro de filmes, pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado, leão Sei se me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sou linda, tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher, menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim Que os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te encontro Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano, nomad Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você quer também Marina Leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Se tá fudido, vamos Fazer amor, cantar Um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra O que é isso?